Olá, iniciamos mais um programa em vista, aprendendo com quem faz. Hoje falaremos com Elói, Fabiano Elói Dias Gonçalves, muito grande o nome, daqui pra frente é só Fabiano, da Color System, um empreendedor que aí faz esse link da internet com o mundo virtual, com o comércio virtual, com o físico, o real. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, que é o Aprendendo, o Invista, aprendendo com quem faz, e hoje você que vai nos ensinar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de contar um pouco sobre a nossa trajetória, sobre o nosso desafio. Legal. Bom, agradecer mais uma vez o Tales Carmona, nosso amigo, já participe aí da casa, está devendo um café aqui, precisa vir mais, já fica o convite ao vivo aqui para o Tales. Mas, Fabiano, vamos contar um pouco da sua trajetória, desde lá da formação. Você fez publicidade na Imbi Morumbi, mas quando jovem, 16, 17, 18 anos, é terrível nós escolhermos a carreira. O que te levou a fazer a publicidade? O que te levou para esse caminho? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, numa locadora, e comecei a ver que eu tinha esse tino no meio de comercial, comunicativo, depois eu trabalhei na Fanbynet, que vendia ingressos para teatro, a pessoa comprava através do telefone, nessa época não tinha nem internet. Então, vendia ingressos para teatro, compravam os vouchers e a pessoa retirava na bilheteria. Até essa Fanbynet, ela foi criada para combater o cambismo, para evitar a compra de ingressos através dos cambistas e vendendo com valor acima do dobro. Isso não era benéfico para os teatros e para as casas de shows. Então, foi criada essa plataforma para evitar o cambismo. Mas isso faz 10 anos, já. Faz mais de 20 anos, isso, faz muito tempo. Faz mais de... É, de 92 a 97, você... Isso, isso. Mas, naquela época, nessa época, não tinha ainda uma cultura da internet de nós fazermos compra, ainda tinha um certo receio do cartão, do número do cartão, para pagamento. Total, segurança, não tinha segurança. Não tinha segurança devido. Como é que... É aí que eu gostaria de saber de você. Como é que você, da publicidade, partiu para esse lado mais da informática, do TI, da tecnologia? Então, eu fui desenvolvendo os sistemas, aprendendo a desenvolver os sistemas e ver que as ferramentas, a tecnologia, elas acabam ajudando o usuário, ajudando as empresas a organizar as informações. E a conquistar com inovação, acaba inovando. Mas sempre, de 92 até hoje, nós acabamos criando, tendo que vencer a barreira cultural. Como você mesmo disse, o cartão de crédito, a pessoa tinha que falar pelo telefone, hoje a pessoa insere na internet, hoje as pessoas podem, como é da gráfica que nós vamos contar, o produto novo, esse produto inovador, as pessoas têm que criar cultura de utilização, através da inovação. Legal. Bom, da formação, você já entrou na carreira, o Fun by Net, depois você teve uma passagem por bancos também? Isso, trabalhei no Bradesco, trabalhei em agências de comunicação, agência de marketing promocional durante mais de 15 anos. E até onde eu comprei o Natureba, que foi um restaurante, eu criei o Natureba, Natureba Saudável, que era um restaurante onde você personalizava o seu alimento. Então, ele era um centro comercial, o público eram as pessoas que trabalhavam no centro comercial de Alphaville, então a proposta era oferecer uma alimentação saudável, onde você montava o seu próprio prato, ou o sanduíche ou a salada. Então, você acabava montando de acordo com a proteína, o carboidrato, com o seu objetivo, se era emagrecer ou até a questão do paladar também. Bom, isso você iniciou pelo menos há 15 anos, porque você está com a gráfica já, a Color System há 15 anos, há mais de 15 anos aqui na região oeste de São Paulo. Eu até friso, porque aproveito para agradecer os nossos telespectadores de outras TVs, todo o estado de São Paulo, que recebe o nosso programa, Alphaville, ao lado aqui de Osasco, muito próximo de São Paulo, é uma região de um poder aquisitivo muito grande e que tem aí, há mais de 15 anos, você identificou aquela necessidade, as pessoas estavam... Daí que você imagina que surgiu esse veio empreendedor seu? Isso, foi, foi. Através do restaurante, foi um desafio, onde eu tive meu primeiro negócio, e depois, com essa sociedade na gráfica, em colocar esses produtos através da web, a compra de materiais gráficos através da internet. Mas, lá na... O que você acabou implementando no Natureba Saudável, que aliás é um restaurante que existe até hoje. Existe até hoje, isso, no centro comercial. Hoje você concentra mais as atividades gráficas. Isso, na atividade gráfica. Mas, nessa fase, você implementou alguma coisa diferente também, em termos de tecnologia, no Natureba Saudável? Sim, coloquei a entrega, entrega nas empresas, colocamos o delivery, então, teve um pouco de tecnologia também, que foi implementado para aumentar o volume. Sabe que nós temos trazido aqui vários empreendedores de várias áreas, várias startups, inclusive, trouxemos outro dia aqui o E-Rápido, o criador do iFood também, que é muito conhecido de todo o público, e tem algo em comum em todas essas, e acredito também, você que vai me dizer, na sua empresa também, que há uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de consumir. E a internet vem meio que suprir tudo isso, porque hoje o jovem, falo lá para o meu, preciso comprar alguma coisa. Ah, espera um pouquinho, pai, eu vou consultar aqui na internet. Nós estamos migrando, parece que o comércio, lógico que ele vai continuar existindo, o comércio, como a feira existe há milhares de anos, mas a internet vai ganhando uma força muito grande em todos esses novos negócios que estão surgindo. Isso, elas vão ganhando uma força, até eu, pelo que acredito, nós, as pessoas da nossa geração, e nós temos que trabalhar com a nova geração que vem surgindo, que eles já trazem essa tecnologia. As crianças já nascem mexendo no celular, no iPhone, tem coisas que meu filho acabou me ensinando a mexer no iPhone que eu não sabia. Então, essa nova geração, ela vem utilizando as tecnologias. Então, por isso, eu acho que as empresas têm que correr e inovar para a geração atual e as novas que vêm surgindo. Isso, quando você identificou lá no Natureba Saudável, aliás, estamos fazendo um corte praticamente, mas o Fabiano teve experiência aí em várias outras empresas, várias participações em questões de marketing, mas nós estamos fazendo um corte no Natureba Saudável, que é e nós identificamos que você começou a tratar, esse é meu negócio, eu preciso desenvolvê-lo para mim mesmo e, só que nós queremos passar isso para o nosso público, vamos fazer um pequeno intervalo agora, Fabiano, daqui a pouco nós voltamos. Se você quer saber como é que esse empreendedor teve sucesso, fica aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Um grande abraço. Estamos de volta com o programa em vista, aprendendo com quem faz, conversando hoje com o Fabiano Eloy, que é da Color System, que tem uma história bacana de empreendedorismo, começou com comércio e hoje está, hoje não, já há 15 anos, trabalha aí com a Color System, sistemas gráficos e aí o Eloy vai, o Fabiano vai contar para nós como é que é esse link, como é que ele pensa a tecnologia gráfica, internet, vamos começar do começo, né Fabiano? Como é que, em primeiro lugar, como surgiu a oportunidade dessa Color System? o que causou para vocês a necessidade de ir atrás do sistema desse? Isso, nós somos uma gráfica com os pés no presente e os olhos no futuro, né? Esse é o nosso lema, né? Sim. Então, fomos buscando, através da necessidade, implementar e colocar um pouco de tecnologia para angariar novos clientes. Os clientes que, por exemplo, a compra de cartão de visita, folders e flyers, nós desenvolvemos uma solução para consumidor final, que atualmente é o todoprint.com.br. Através desse site, você consegue personalizar os seus cartões de visita, tem modelos prontos, onde a pessoa acessa, altera os dados variáveis, nome, e-mail, site, já pré-visualiza na tela, aprova, faz o pagamento com o PagSeguro, boleto, igual americanas.com, finaliza a compra e recebe na comodidade da sua casa. Nossa, que bacana. Bom, nós estamos divulgando aí, o nosso telespectador está vendo o site da Color System, né? www.colorsystem.com.br. Lá, se eu entrar no site, eu tenho o link para esse... Tem o link para o Todoprint, que é o site para consumidor final. Como é que é o nome? www.todoprint.com.br. Todoprint. Ou Todoprint. Faça você o print. É essa a ideia, né? Muito legal. Esse é um dos produtos. Esse é um dos produtos da Color System, isso. E, na própria Color System, nós também desenvolvemos a solução B2B, que hoje nós atendemos grandes empresas com essa solução, como a GE, a Austin, a Sony, vagas.com, XP Investimentos, que vem crescendo no mercado. Também é a mesma plataforma, só que é para empresas. Como funciona? O solicitante, o funcionário, acessa b2b.colorsystem.com.br, através de uma área restrita com login e senha. Ele faz o login, aparece o cartão de visita da empresa, ele personaliza com os dados variáveis também, mas é o cartão da empresa. Ele faz a solicitação, finaliza o pedido. Quando ele finaliza o pedido, vai um e-mail para o chefe, com workflow de aprovação, o chefe dele aprova ou não, e nós produzimos semanalmente esse lote de cartões para a empresa e fazemos a entrega. Então, é uma ferramenta que, antigamente, a pessoa tinha que mandar um e-mail para a gráfica, a gráfica ia criar o PDF, depois mandava para quem é de compras, quem é de compras mandava o solicitante, era um bolo onde se passavam dois meses e o funcionário novo, ou o funcionário antigo não tinha nunca os seus cartões para ir nas reuniões. Então, essa plataforma tem vários benefícios, não só da agilidade do processo de compra, de solicitação, como padronização de cores, formatos, unificação do centro de custo. Então, se eu entrar lá na www.tudoprint.com.br, vai ter um modelo de cartão, eu vou colocar os meus dados, e se eu fizer isso... Esse é para o consumidor final, não é? Consumidor final. Se eu fizer isso, apertar lá o botãozinho, depois de quanto tempo que eu apertei o botãozinho, vai chegar o cartão da minha? Depois de dois dias ele recebe. Dois dias? Nós levamos dois dias para a produção e mais o prazo dos correios, se for fora de São Paulo. Se for em São Paulo, nós entregamos de moto. Nossa, é muito prático. É uma comunidade sem sair da cadeira, não é? É muito legal. E além desse... Além do Todo Print, nós temos da Color System, que é o B2B focado para empresas também. Sim, o B2B, só para o nosso telespectador, escreve... É de business to business. É, business to business, mas escreve B, número 2, B. É isso, não é? Só para localizar melhor. Porque eu tenho certeza que muita gente que nos assiste, aliás, eu quero agradecer as pessoas que mandam os contatos, os cumprimentos nas ruas, a todos que assistem o nosso programa Invista, aos parceiros, enfim, nosso muito obrigado. E assim, a gente procura trazer aqui sempre novidades, sempre antenados no mercado, o que o mercado está fazendo de bom e também agora tem uma preocupação nossa, além do empreendedorismo, essa conexão com os novos procedimentos. E aí trouxemos hoje o Fabiano para contar de que maneira, desde os pequenos, podem começar a usar essas tecnologias. Queria que você usasse essa experiência da Color System e contasse para nós de que maneiras as pessoas, as empresas, podem começar a se organizar, para quem não está ainda na internet, quem não tem o site, podem começar a entrar no mercado, Fabiano. Então, é o que eu falo, esse é um problema cultural, as pessoas têm medo do desconhecido. Então, eu acho que tem que se encorajar e tem que buscar novas tecnologias, buscar inovações para as suas empresas. Como nós temos hoje também empresas de moto, onde você solicita o mensageiro através do aplicativo e você acaba, o mensageiro vem, coleta o seu material e vai fazer a entrega através do aplicativo. Você solicita hoje mensageiros de moto, você tem o Uber hoje também, que você pode, você acaba solicitando no aplicativo com cartão de crédito e você tem a comodidade de se locomover, de ir para as suas reuniões, levar filho na escola, através do Uber com qualidade e com segurança. Então, eu acho que hoje nós temos que buscar as inovações, os antenar, como você mesmo disse. Eu tenho ainda comércio e eu me lembro, há menos de 10 anos, talvez, nós tínhamos uma demanda muito grande para gráfica, onde nós fazíamos o talãozinho escrito. Hoje, tem, por exemplo, em São Paulo a nota fiscal paulista, tem o emissor do ECF, emissor um grande filão aí, porque todo pequeno comércio precisaria fazer aquela notinha D1, D2 e vai por aí. Nesse momento que aconteceu isso, você já estava no mercado. Para as gráficas, eu vi que muitas gráficas desapareceram, muitas gráficas pequenas. Talvez, se tivesse tido uma reciclagem, como vocês fizeram, qual a sua opinião sobre onde teria ido, para onde teria caminhado esses pequenos comércios que desapareceram? É só uma precaução para os que nos assistem. Realmente, nós utilizamos a tecnologia e a inovação para essa redução que houve mesmo. Então, nós buscamos trabalhar com foco em material editorial, porque os livros, acredito que não vai acabar. Tem os tablets, teve aqueles Kindles para fazer leitura de livro, mas ninguém se adaptou. Não dá para ler um livro através daquele Kindle. Então, os livros, a parte editorial ainda continua, essa parte de inovação tecnológica e materiais promocionais. Então, você tem que acabar se adaptando ao mercado. É, sempre estar antenado no mercado. Com certeza. Fabiano, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho contando a história desse grande empreendedor. Voltamos com o Invista, falando hoje com o Fabiano Eloy, da Color System. Já vimos aí no início da carreira, falamos um pouco do trabalho. Um dos exemplos, o exemplo do cartão eu achei fantástico. Porque antes a gente precisava fazer um layout. Alguns desenhavam, eu tenho mania de desenhar. Desenhava e fazia. Então, hoje tem aquela coisa que pela internet você resolve quase que 100% e dois dias depois chega o cartão. Você pode constatar isso lá pela www.todoprint.com.br. Que é um produto da Color System. Mas agora nós vamos falar dos novos projetos, dos novos planos. O que a Color System está pensando para os próximos meses, próximos anos? Que com certeza vocês devem ter um planejamento ou pelo menos uma direção, não é, Fabiano? Então, nós buscamos não só investir em tecnologia, como inovações. Esta semana mesmo, nós inauguramos um quiosque físico no shopping Pátio Osasco. Nós criamos um quiosque com uma gráfica expressa. Também é um produto inovador para ver as tendências do mercado. Então, como nós dissemos, nós somos uma gráfica com os pés no presente e os olhos no futuro. Nós montamos esse primeiro quiosque para sentir a resposta do público, da necessidade, da utilização de uma gráfica expressa. Ainda mais por estar localizado perto de duas faculdades. Ali na Avenida dos Autonomistas, número 896. Então, tem as faculdades ali e nós acreditamos que tem uma demanda também de impressões, de cópias, de brindes, folders, flyers. Não só para os alunos na escola, mas para esses alunos que hoje em dia a maioria que estuda à noite trabalha durante o dia. Então, podem atender à necessidade deles no trabalho também durante o dia. para o dia seguinte levar um material ou alguma coisa para o seu trabalho. Fabiano, uma dúvida, uma dúvida até particular, mas tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores têm. Vocês trabalham além dos cartões, uma gama imensa de outros serviços, inclusive impressão de... De grandes tiragens também. De grandes tiragens também. Nós temos impressão digital e impressão offset. Eu me recordo que também um tempo atrás era muito caro tudo isso, de fazer uma impressão de se fazer um livro. Era tudo muito caro. Como é que está isso hoje? Um pequeno, um escritor que tem aí uma boa ideia e tal, ele consegue, um pequeno que não tem muito recurso, ele consegue viabilizar uma quantidade razoável de livro? Como é que está em termos de valor, custo-benefício, essa coisa da gráfica, o livro, hoje, em relação a vocês? Isso. Então, com a evolução dos equipamentos, nós temos uma máquina que faz impressão digital, que veio de Jerusalém, de Israel, uma máquina de última geração, onde nós conseguimos imprimir pequenas tiragens. Conseguimos imprimir um livro, cinco livros, dez livros. Então, realmente, nós nos adaptamos à tendência do mercado, que foi diminuir as quantidades. Então, hoje nós aumentamos a quantidade de clientes, mas reduzimos o volume de impressão, através das impressões digitais. Automaticamente, o preço tem uma tendência a diminuir. Isso, tem uma tendência a reduzir. E aí possibilita que mais pessoas, desde o pequeno, do pequeno escritor ali que está, pequeno escritor é uma maneira de dizer que não é o que tem o poder de fazer uma quantidade enorme de livros, mas o escritor que tem um recurso pequeno, ele tem um recurso pequeno para iniciar. Pode procurar vocês, que ele vai... Projeto piloto, temos muitos clientes que fazem projetos pilotos, eles vão em busca de investidores, de parceiros, depois acabam viabilizando e imprimindo em grande quantidade. Você sabe que isso é uma dificuldade, e eu tenho certeza que nós estamos prestando um serviço para o nosso público, porque eu tenho alguns exemplos, aliás, exemplificar um escritor, o senhor Pedro Tavares, que é um amigo, é um irmão, um amigo, ele tem 80, salvo engano, 84 anos, e ele lançou recentemente mais dois volumes, mas eu estou contando isso por conta da dificuldade que ele teve. Ele teve que procurar uma editora pela internet, em Portugal, para fazer uma cotação que fosse... E a gente tem isso aqui no Brasil, tem aqui em Osasco, com vocês? Isso, nós estamos aqui muito próximo, na Avenida dos Autonomistas, nós estamos situados na Avenida dos Autonomistas, número 4.900, e podem nos procurar para fazer pequenas tiragens. Um produto também que nós iniciamos agora em julho é fazer jogos. Jogos. A impressão dos jogos. Nós temos um departamento onde ajuda a criar os jogos, e nós realizamos a impressão dos jogos, tabuleiro, caixas, cartas, foi um mercado novo que nós estamos explorando também. E isso, talvez na B2B, que é o contato das empresas, vocês devem fazer talvez até coisas personalizadas, jogos personalizados. Isso, jogos personalizados é a nossa tendência agora, para o início do próximo ano, desenvolver jogos para os clientes, jogos educativos. Nós mesmos estamos desenvolvendo agora, para o final do ano, um jogo da gráfica, onde os nossos clientes, principais clientes, vão ganhar um jogo, e o jogo é sobre a gráfica Color System. Você vai aprender a tirar um pedido, a colocar na produção em tempo hábil, você vai ser punido se não cumprir, não pode colocar três trabalhos na mesma máquina, vai ter uma quantidade. Então, nós vamos meio que ensinar os nossos clientes... De uma forma lúdica. De uma forma lúdica, através do jogo Color System. Então, é por isso que nós temos que sempre inovar, buscar coisas novas, mas com o pé no chão também. Não adianta sair dando tiro para tudo quanto é lado, e acabar prejudicando a saúde financeira da empresa. Olha, eu quero, quando você lançar, eu quero já fazer o convite antecipado, para você vir mostrar aqui, para o nosso telespectador, para o nosso público. Mas isso é um dos produtos. E o que a Color System está pensando agora, nos próximos meses, anos? Você tem um planejamento de expansão da marca, alguma coisa do tipo? Ou está concentrado nos produtos agora? Hoje em dia, nós estamos concentrados nos produtos. Nós mudamos até para a Osasco faz mais de um ano. Então, nós já fizemos até um investimento alto para vir para a Osasco, nesse centro comercial, que é um lugar que nos dá um suporte muito grande, bem legal, nesse centro comercial. Estamos trabalhando muitos produtos, e hoje em dia temos que sobreviver, porque não temos ajuda do governo, não tem ajuda de nada. Estamos sendo bombardeados de todos os lados. Então, hoje é uma vitória nós conseguirmos nos manter e crescer gradativamente com esses novos produtos. Olha, mas eu quero fazer uma correção. Nós temos ajuda do governo, sim. O governo nos alivia de quase 40% de que nós produzimos, ele carrega para ele. São nossos sócios. São nossos sócios, e às vezes o sócio majoritário. Nem vem trabalhar, eles não vêm trabalhar, não acordam cedo como nós. É, porque 40% praticamente é carga tributária. Do que nós produzimos, é carga tributária. Nós pagamos imposto de tudo que nós produzimos. Fabiano, olha, infelizmente, a produção já está até avisando aqui com uma musiquinha, que já está chegando o final do programa. Então, eu quero deixar esses instantes finais aí para você fazer a despedida do nosso público. Ah, eu gostaria de agradecer e encorajá-los a inovar, a estimular. e é aquela simpatia que a gente sempre fala. A simpatia para dar certo é acordar, escovar os dentes e trabalhar, e acordar cedo. Essa é a nossa simpatia. Legal, legal. Fabiano, muito obrigado. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui sempre trazendo alguma coisa nova e alguma coisa boa para você que está aí do outro lado da telinha. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti